24 de setembro de 2019, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, não temais! Quem está com o Senhor jamais experimentará a derrota. Depositai vossa confiança e esperança no Senhor. Somente nele está a vossa verdadeira libertação e salvação. Afastai-vos do mundo e buscai as coisas do céu. Tudo nessa vida passa, mas a graça de Deus em vós será eterna. Viveis num tempo da grande confusão espiritual. Sede fiéis, pois somente assim podeis experimentar a vitória de Deus. Caminhais para um futuro onde poucos permanecerão na verdade. A grande confusão se espalhará e muitos caminharão como cegos a guiar outros cegos. Ficai com Jesus! O veneno das falsas doutrinas contaminará muito dos meus pobres filhos. A árvore do mal crescerá. Ficai com Jesus! Ficai com a verdade! Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.